Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h. Aqui você tem todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Uma vez a cada noite nós temos aqui a companhia de um especialista que trata de um dos assuntos que eu me referi aqui na abertura desse programa. Vocês podem mandar perguntas para nós e as perguntas podem chegar através desses endereços que a gente vai colocar aí na tela, que é consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail, o nosso telefone que é o 3230 1530 ou então através do nosso WhatsApp que é 98451-6352. Qualquer um desses endereços vocês podem usar para perguntar. Nós sempre temos alguém aqui que esclarece as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esses assuntos que eu falei. Está bem então? Estamos combinados? Mandem para cá as perguntas que a gente vai respondendo na medida do possível enquanto elas forem chegando. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho um prazer muito grande, prazer que se renova a cada semana aqui, de contar nesse programa com o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Boa noite, Machado Filho. Mais uma vez, satisfação de estar aqui. O professor Cláudio Bonato, que é um dos grandes especialistas em direito do consumidor que eu conheço nesse Brasil. Muito obrigado. Não vou dizer que é o maior, porque senão vão dizer que eu estou aqui querendo fazer cartaz com o doutor Bonato, mas o doutor professor Bonato realmente é uma das seguras que conhece muito de consumidor e vocês veem isso todas as semanas quando a gente trata de um programa desse assunto. Professor Bonato, a primeira pergunta vem do André, aqui de Porto Alegre. Em 2010, diz o André, entrei com um processo revisional de juros contra dois bancos. A situação foi resolvida, as dívidas quitadas e esses bancos me negam crédito até hoje. Estive numa grande loja para fazer uma compra e, para minha surpresa, me foi negado crédito por restrições internas do banco. Fato igual aconteceu com outro banco, quando fui comprar um carro e o crédito me foi negado. Então o André quer saber se isso aí está certo, professor Bonato. Claro que não está certo o André, telespectador. Isso mostra o quão nós temos que avançar enquanto sociedade. Não é a primeira notícia que eu tenho nesse sentido, André. São centenas de pessoas que conversam comigo e dizem que ao intentarem ações judiciais contra qualquer instituição financeira, a partir dali, não tem mais crédito em lugar algum. Está errado isso? Óbvio. Pois o André não deve nada para ninguém. Num regime democrático, num país em que adota o regime democrático de direito, onde há os três poderes, judiciário, executivo, legislativo, o André procura o judiciário, que é aquele poder que tem a prerrogativa constitucional de dizer o direito ao caso concreto. O André tem uma dúvida. Se deve pagar aquilo ou não que está sendo lhe cobrado. O judiciário diz, você tem que pagar X e não Y. E o André vai e paga X e não Y. Isso está errado. É o chamado cred story. Presta atenção nisso, telespectador, especificamente o André. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, há muito tempo, está tentando buscar elementos para entrar em juízo e coibir esta prática. Isso não pode acontecer. Todas as vezes que uma pessoa busca o judiciário, ela é cadastrada neste cadastro e não tem mais crédito algum. Ora, isso é fazer justiça pelas próprias mãos. André não fez justiça pelas próprias mãos. Ele buscou o judiciário e por isso ele é considerado um péssimo consumidor. Mas o que é isso? André, você não é o único. E queira Deus que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Brasil descubram isto e coibam esta prática abusiva que faz tanto mal à população brasileira. Mas eu não posso lhe dizer nada. Ninguém é obrigado a dar crédito. Eles vão dizer. Eles dão para outros. Aí a discriminação para outros eles dão. Para você que entrou em juízo contra eles, não dão. Não dão. Ah, lastima o meu amigo. Mas eles estão fazendo isso e a gente não conseguiu provar ainda que eles fazem isto. E isso acontece todos os dias nas mais diversas instituições de crédito que existem, né, professor Bonato? O que é que a gente vai fazer? A pergunta é da Marise aqui de Porto Alegre. Ela tinha um contrato com uma operadora de TV a cabo. Eu não vou dizer o nome das operadoras aqui porque a gente é um hábito do programa. Não, ela não precisa, né? Então ela trocou essa operadora por outra. Há uns dois ou três meses, é o que ela conta aqui. No pacote que ela assinou, tinha o canal 99 TNT Series. Na semana passada, o canal sumiu. Ela ligou para lá e disseram que a TNT mandou tirar o canal do ar. E que agora é preciso pagar mais para ter de volta. Aí ela ainda termina a pergunta dela assim, pode isso, Arnaldo? Não pode, Marise. Porque o contrato, eu já disse neste programa, é lei entre as partes. Você contratou um pacote isso. Você tem interesse nesse canal? Tem, aliás, um excelente canal. Então, pelo tempo do contrato, a empresa tem que lhe oferecer esse canal. Se ela vai pagar, ou diferente do que... Isso é problema dela. A previsão é dela. O risco da atividade negocial é dela, a empresa de TV a cabo. Então, Marise, primeiro, eu no seu lugar procuraria a Anatel, dizendo que houve um descumprimento contratual por parte da operadora TV a cabo X. Segundo, vá no Procon. Represente contra eles para eles ficarem cadastrados como péssimos fornecedores de serviços de TV a cabo. E terceiro, entro com uma ação judicial exigindo o cumprimento do contratado por eles em relação a você. É assim que a gente age num regime democrático de direito. A Marise está fazendo justiça pelas próprias mãos? Não. Ela está buscando os canais competentes para dizer o direito ao caso concreto. Entre ela, Marise, e a operadora de TV a cabo. Faça isso, minha amiga, que você vai ter reconhecido o seu direito. E se não conseguir, Marise, por favor, entre em contato de novo. Entre em contato conosco de novo, que nós vamos aí tomar outras medidas. O que é que eles estão pensando? O Francisco, aqui de Porto Alegre, olha o que ele nos conta aqui, professor Bonato. A fatura do meu cartão de crédito apresentou despesas que eu não fiz. Tentei cancelar na operadora do cartão, porém ela informou que tem 60 dias para ressarcir o valor. Acontece que a fatura vai vencer e o Francisco não tem como pagar. Ele quer saber o que ele faz. Mas, com a ação judicial, imediatamente, pedindo antecipação de tutela contra a sua empresa, eles reconhecem que você não fez a dívida. Aí vão lhe cobrar, vão lhe devolver 60 dias depois. E os juros? E a condição monetária? E o seu nome exposto? E se você não tiver condições de pagar, Francisco? Vá no Juizado Especial Civil, que provavelmente seja inferior a 20 salários mínimos, não precisa nem de advogado, Francisco. Peça lá para o juiz leigo lhe dar uma antecipação de tutela, que a gente conhece como liminar, para que você não pague isto. Ela, a empresa, já reconheceu que vocês não fez, porque aqui está uma situação da prova leonina. Como é que eu vou conseguir provar que eu não fiz? A empresa do cartão de crédito tem que provar que eu fiz, que eu usei a minha senha, que eu assinei. Não eu que tenho que provar que não, mas ela reconhece que ela não pode fazer isso e diz para o Francisco, não, você não deve, só que nós vamos devolver em 60 dias. Mas o que é isto? Onde é que nós estamos? Represente contra eles também, Francisco. No PROCON, para eles ficarem cadastrados como maus fornecedores, para que nós saibamos que não devemos nem chegar perto dessas empresas. O Alberto, que mora aqui em Porto Alegre, ele conta o seguinte, ele fez uma compra numa determinada loja, numa grande loja aqui de Porto Alegre, só que ele não conseguiu pagar nenhuma prestação, porque ficou desempregado. Agora estão cobrando do Alberto direto. Cada número que eles encontram de amigos ou vizinho, eles ligam. Então, Alberto, quer saber se isso é correto. Não estou me negando de pagar a dívida, só que no momento só posso pagar um valor de R$ 100 por mês. Fiz a proposta para eles, mas eles simplesmente riram da minha cara. Sei que devo, quero pagar, mas dentro das minhas condições. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, Alberto Telespectador. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não deverá ser exposto a ridículo, nem deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Agora eu olho o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, Telespectador. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, de coação, de constrangimento, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente a ridículo ou interfira com o seu trabalho, com o seu descanso ou com o seu lazer. Pena, detenção de três meses a um ano e multa. Autoelucidativo, Alberto, vá na polícia. Eles não podem fazer isso. Você deve estar dizendo que está desempregado. Por que eles não entram em juízo cobrando a dívida? Por quê? Eu sei por quê. Porque eles fogem do judiciário como aquele da cruz. Aquele que o professor Bonato quer dizer e não diz, é o de gás. É o capeta. Isso é como o diabo da cruz. É o capeta. O capeta. Então, tá. A Andréia de Guaíba, aqui também, a mesma coisa. Fiz uma compra numa determinada loja e, por ter ficado desempregado, tenho atrasado o pagamento das prestações. Minha pergunta é se a loja pode fazer cobrança com ofensas e ameaça via telefone quando atraso alguns dias. Mesma resposta, Andréia. Artigo 42, combinado com 71. Isso é crime de ação penal pública incondicionada. Represente na delegacia do consumidor aí de Guaíba que a delegacia instaurará um procedimento criminal contra quem lhe está cobrando, ameaçando. Tá bem? E represento também no PROCON. Aí digo, aí, bá, tá? Porque eles não podem fazer isso. Você deve estar desempregado. Aliás, inúmeras pessoas estão desempregadas, você quer pagar, só que não tem condições. Então, eles que lhe façam propostas dentro das suas condições de pagar. Porque dever, devo ou não, nego, pago quando puder, quando eu tiver condições. Isso aí não é desdouro para ninguém. Ainda mais sem emprego, sem renda. Tá, Andréia? O Geraldo, que mora aqui em Porto Alegre, comprou um produto pela internet já faz dois meses e ainda não recebeu. Ele está pagando no cartão de crédito. Ele quer saber como pode fazer para receber o produto ou o dinheiro dele de volta. Que coisa de louco. Eu, Geraldo, no seu lugar, desistiria desse contrato porque eles estão descumprindo o contrato. Você, de certo, já perdeu até o interesse no produto. Eu desistiria. Entraria com uma ação judicial contra eles, tá? Pedindo devolução em dobro do que eu paguei lá pelo artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor cobrado paga a quantia indevida. Você pagou a quantia indevida? Tem direito à repetição, à devolução do que foi cobrado por valor igual ao dobro do que pagou. Isso é uma multa que o Código de Defesa do Consumidor estipula. Então, desista disso. Peça o seu dinheiro de volta, Geraldo. E vá comprar em outro site. E cadastre no Procon esse site para que nenhuma outra pessoa compre neste site. Vai lá também naquele Reclame Aqui, que é um canal que é muito interessante. Quando nós reclamamos lá, todo mundo fica sabendo. Aí eles nos procuram para fazer acordo. Reclame Aqui, lá. Entre no Google e coloque no Reclame Aqui. Faça a reclamação dizendo para todas as pessoas. Não compre neste site. Isso é falcatrua. Eles vão ligeirinho encaminhar o produto para você e lhe pedir mil desculpas. Tá, Geraldo? Porque senão eles quebram. A telespectadora Letícia, que mora aqui em Porto Alegre também, ela também fala um negócio dos telefonemas, mas é no outro sentido. Meu nome é Letícia, sou de Porto Alegre e quero saber o que fazer quando as empresas de telefonia celular fazem contato por telefone via ligações várias vezes ao dia e mensagens diárias para oferecer serviços e promoções. Sendo que já registrei diversos protocolos e solicitei o cancelamento desse tipo de comunicação. É isso que ela tem que fazer? João, você fez bem. Num país civilizado, bastaria isso. Num país do primeiro mundo, acabou. Olha aqui, pessoal, não me liga, não tem interesse. Mas um país terceiro-mundista como o nosso, alguns dizem até quinto-mundista. O que você tem que fazer, Letícia? Vai no PROCON aqui de Porto Alegre ou no PROCON estadual. PROCON de Porto Alegre na Andradas, PROCON estadual na 7 de setembro. Vai lá e diga para o pessoal do PROCON que presta um trabalho magnífico. Eu sou fã do PROCON de Porto Alegre ou PROCON do Rio Grande do Sul. Vai lá e diga, olha aqui, pessoal, eu quero ficar cadastrado no meu telefone aí porque eles passam para todo mundo que eu não quero receber esses marketing, essas coisas aí pelo meu telefone. Eles vão cadastrar o seu número, eles têm lá um programa de computador, todas as empresas vão ficar sabendo que você não quer receber isso aí e você não receberá, Letícia. Vai no PROCON. Uma pessoa que pede para não ser identificada e que mora nas cidades de Grava, está aí, ela tem uma pergunta aqui para o professor Bonato que é a seguinte, ela diz assim, uma pessoa que deve para um banco e não pode pagar por falta de recursos, quanto tempo fica no SPC? Eu já li aqui, eu vou ler de novo, telespectadores, que é para que vocês, os senhores, fiquem bem, não é, inteirados das normas do nosso código, que é considerado o melhor código de defesa do consumidor do mundo. Ou seja, nós, um país terceiro mundista, temos uma lei de primeiro mundo. Não é? O consumidor, lá no parágrafo quinto do artigo 43, o consumidor, consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos, não serão fornecidos pelo respectivo sistema de proteção ao crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. E o parágrafo primeiro do 43 diz que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Agora, presta atenção, telespectador, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Então, é no máximo cinco anos. Cinco anos e um dia já é superior a cinco anos? Não pode. Está certo. Está? O telespectador anônimo de gravata aí. O Félix Desteio, ele ficou uma semana sem internet. Diz ele que ligou, e eu acredito que no que ele diz, porque ele escreveu, liguei umas cinco vezes e tenho anotado três protocolos. Prometeram que mandaria um técnico na minha casa, mas ninguém apareceu. Meu pagamento é feito por débito em conta e eu gostaria de saber se posso processar a operadora por falta de atendimento e pelos prejuízos causados, já que fiquei uma semana sem internet. Claro que pode e deve, Félix. Claro. Porque tem uma resolução da Anatel que sempre que acontece isso, aliás, eu, se fosse você, representaria a Anatel contra esta operadora de internet. Mas tem uma resolução da Anatel que diz que sempre que o serviço não for prestado, tem que descontar da fatura mensal. Se você está cinco dias sem internet, o absurdo é você ainda pagar. Entendeu? Então, eles têm que descontar. Mas você pode ter perdido algum negócio por falta de internet, acesso à internet, sem justificativa alguma por parte da empresa. Então, é óbvio, Félix, que cabe ação judicial contra eles. Sim, faça isso, meu amigo. Não precisa nem contratar advogado se for até 20 salários mínimos, está bem? no Juizado Especial Cível, aí de esteio, não é? De esteio, não é, Félix? Ele é de esteio. O conhecido juizado, porque nas causas, vai no foro aí de esteio que vão lhe dizer o que você faz, tá? Um atendimento também espetacular. Espetacular. Vai lá, Félix. E hoje se faz muito negócio vir à internet, né, professor? Mas, ô, machado, eu não vou em lugar nenhum, eu pago tudo pela internet. É verdade. Tudo eu pago pela internet. Se eu ficar sem internet, não é um problema. E eu vou ter que entrar em fila de banco. Claro que a gente, como jovem há mais tempo, né, ainda tem aquelas prerrogativas de pegar uma senha mais rápida. Sabe o que é o jovem há mais tempo, né? Eu sei. Eles chamam de idoso. É. Melhor idade. Melhor idade. Não sabe o que é bom. Vou fazer setentinha agora. Não, não. Ih, um guri, Pedro. Me sinto um guri mesmo, machado. O Jean, que mora na cidade de Vacaria... Jean. Ele comprou um carro em uma loja concessionária. Certo. Em momento algum, ele foi informado que o carro era batido. Agora, o veículo apresenta alguns defeitos. Ele quer saber o que ele pode fazer, se ele tem algum direito. Mas todos. Você comprou um carro por lebre, meu amigo. Está entendendo? Quer dizer, por que não avisa que o carro é batido? Sabe por quê? Porque deprecia, diminui o valor de mercado. Ou não vende. Ou não vende. Claro. Está entendendo? Agora, o carro é batido. Mas o que é isso? Fizeram aquela, sabe? Aquela química lá que só ele sabe fazer. É óbvio. Vai lá, peça de falar com o gerente. Olha o professor Bonato lá no programa da TVE. Diz que eu tenho todos os direitos. Eu quero abatimento proporcional do preço. Você tem três situações. O vício é oculto. Eles têm 30 dias para resolver. Esse vício é oculto. Só um engenheiro mecânico ou um pintor de automóveis de alto gabarito para detectar. Porque fica embaixo de uma massa, de uma pintura. Diz, olha aqui, eu tenho todos os direitos. Eu quero abatimento proporcional do preço. Se você escolher isso, você pode também dizer, eu não quero mais esse automóvel. Me dê meu dinheiro de volta. Ah, é isso que você tem que fazer, tá, engenheiro? Se eles não resolverem, ação judicial neles aí no foro de vacaria, tá, meu amigo? A Elisângela mora aqui em Porto Alegre. Ela comprou um aparelho smartphone que, na garantia, apresentou o mesmo defeito quatro vezes. Já foi enviado para assistência técnica, indicada pelo fabricante, e o defeito persiste. Ela quer saber se ela tem direito à troca do aparelho por outro. Mas, claro, olha, eu já li isso aqui também. Me desculpe, telespectador, vocês não gostam que a gente leia leis. Mas o código é tão bom, ele é tão elucidativo que eu faço questão de ler. Não sendo vício de qualidade por inadequação, sanado no prazo máximo de 30 dias, Elisângela, o consumidor pode exigir alternativamente a sua escolha. Número um, a substituição do produto por outro. Número dois, a restituição imediata da quantia paga. Número três, o abatimento proporcional do preço. Então, você pode escolher. Por que eu frisei prazo máximo? A Elisângela mandou para assistência técnica. Vamos imaginar que, na primeira vez, ficou dez dias. Não resolveram o problema. Ela manda para assistência técnica de novo, ficou sete dias. Vai somando aí, dez mais sete. Ela mandou a terceira vez, ficou dez dias. Vinte sete. Ela mandou a quarta vez, ficou cinco dias. Deu. Trinta e dois. Deu, porque deu trinta e dois. Eles têm que resolver o problema em até trinta dias. Não resolveu. A Elisângela pode exigir um produto novo em condições de uso. Ou o dinheiro de volta. E o smartphone não é barato. Mas claro que não é barato, machado filho. Claro que não é barato. Isso aí tem smartphone aí, custa três mil reais. Entendeu? Conforme a marca. Elisângela, faça isso, tá? Sônia aí, as quatro vezes que foi para assistência técnica, passou em trinta dias, deu para eles. Esses prazos, eles são cumulativos? Óbvio, porque prazo máximo, machado filho. Eu já disse aqui nesse programa também, o consumidor brasileiro, ele tem o direito de ser protegido através de cláusula pétrea da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 32. Ora, todas as vezes que se coloca um direito entre os direitos e garantias fundamentais, constitucionais, a dúvida que se estampar lá na relação deve sempre favorecer aquele que tem os seus direitos elencados entre os direitos e garantias fundamentais. Por isso, eu digo no meu livro, Questões Controvertidas no Código de Defesa do Consumidor, indube o pró-consumidor. Claro. Porque é ele que tem os seus direitos elencados entre os direitos e garantias fundamentais. Então, Elisângela, o direito está com você. Se tiver dúvida, o juiz vai dirimir a dúvida para você, a seu favor. Está lá no artigo 47, inclusive. Professor Cláudio Bonato, eu disse antes do programa, ainda bem que eu falei antes, senão vocês diziam, ah, o Machado estava inventando. Está aí. Professor Cláudio Bonato, aqui é uma das pessoas que mais entende de código. Ele sabe o código de corte, eu fico impressionado com isso. Eu gravei todas as normas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui, mas... Eu agradeço, Machado, espero ter sido útil e esse programa de utilidade pública. É verdade. Professor Bonato, muito obrigado. Nós estaremos de volta amanhã, quinta-feira. Nós vamos tratar de direito de família. Estará aqui o doutor Diego Silveira. Não sei se a doutora Delma Ibis também estará, porque ela está viajando, mas fico convido para que amanhã vocês estejam conosco para direito de família. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.